Pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Receber da Internet em parceria com a Engenharia Ponto Social. Esse vídeo é muito esperado, pelo menos por mim e por uma galera também que acompanha o nosso canal. Eles pediram e a gente está trazendo agora. Já fizemos a pintura do nosso aerofólio para o Peugeot 208 e vamos agora fazer a instalação. Para a gente fazer a instalação, ao invés de a gente fazer a fixação com quatro parafusos, vamos usar apenas dois. Ou seja, aqui nessa área eu vou estar usando uma fita dupla face da 3M, que é muito boa, vai garantir a aderência correta do nosso aerofólio. E depois, para não ter dúvidas, a gente vai fazer a fixação com os dois parafusos. Já está plotado aqui o nosso teto, a gente vai agora apenas proceder da seguinte maneira. Para começar, a gente vai fazer o uso da fita dupla face, depois, posteriormente, a gente vai fazer o uso do nosso parafuso. Lembrando que é esse parafuso aqui de chave Philips. O outro de chave de fenda eu não recomendo. E para evitar qualquer dano aqui no nosso aerofólio, na hora de fixar, o parafuso entra nessa posição. A gente vai estar usando, isso aqui na verdade é a vedação de um farol de milha, um farol de milha auxiliar que eu tinha aqui sobrando. Eu vou estar usando ela para evitar que o parafuso venha a danificar aqui a pintura. Então, a gente vai estar usando essa vedação do farol de milha auxiliar apenas para evitar que ele venha a remover aqui a tinta. Como já havia falado, fazendo a aplicação aqui da nossa fita dupla face. A gente está usando uma da 3M, é uma marca muito boa, conceituadíssima aí no mercado. E vocês vão ver que é super simples fazer a aplicação dela, que ela vai garantir a aderência completa do nosso aerofólio no carro. E, posteriormente, a gente vai apenas fazer a fixação também com o uso dos parafusos, para garantir que, em hipótese alguma, isso venha a cair futuramente. Show de bola. Vocês veem que eu cortei aqui certinho. Vou apenas agora replicar do outro lado o que a gente acabou de fazer. Para dar um acabamento mais bonito, vale a pena vocês manterem um distanciamento pequeno aqui, só para que a fita dupla face não fique visível depois de instalada. É sempre bom dar um aperto aqui, garantir que toda a superfície da fita dupla face tenha aderido ao aerofólio. Galera, terminamos aqui. Agora vamos proceder com a medição já no local onde vai ser fixado o nosso aerofólio. Aqui é a nossa instalação. Agora a gente chegou à parte de fazer a marcação, aonde a gente vai realizar, então, os dois pulos no carro. É bom atentar as distâncias, se ele realmente está tudo certinho, está realmente homogêneo. Beleza, já cheguei aqui onde eu queria ter uma distância boa de lá para cá e de lá para cá também. Vou ajustar apenas um pouquinho para o lado esquerdo, para que fique igual. Aí fechou. Aí eu vou aqui usando uma canetazinha marca-texto, faço a marcação de um lado, faço a marcação do outro lado. Como não foi possível fazer com a caneta marca-texto inteira, a gente tirou aqui o refil dela para garantir ali a marcação. E aí agora, marcar do outro lado também. Show de bola. Aí agora a gente tem os dois lados já marcados, partiu para a hora do combate, partiu para a hora triste, pelo menos para mim, até porque vai ter que furar o carro, mas vamos lá, é por um bom motivo. Atenção, na hora de furar o carro, comece com uma broca pequena, porque a partir do momento que você já fez o furo, você já fez a guia, o próprio parafuso, ele faz a rosca lá dentro. Pessoal, dando sequência aqui, agora vem a hora da verdade. Só primeiro atentar, a gente está usando aqui uma broca específica para metal. Vamos lá. sempre apoia para realmente evitar que na hora que você for fazer o furo, a máquina ela corra para algum lado, apoia a mão aqui e de forma firme, segura ali no ponto e começa a fazer o furo. bem devagar, sem botar muita pressão, está feito. Agora vamos para o outro lado. Começa sempre, nunca comece de forma muito acelerada na sua máquina, começa de forma suave. Vocês veem que gradativamente ela vai furando aí a lataria do carro. Vamos lá. Agora a gente usa como guia os furos que a gente já deixou aí marcado. Está bem próximo aí. Show de bola. Vou começar a fazer a fixação desse lado aqui e desse outro lado também. Nosso aeropólio agora já está fixado. Faltando apenas a gente fazer, a gente parafusar os dois parafusos, né? usando a chave torque. É bom sempre você dar um aperto para garantir que toda a superfície da fita dupla fácil ela consiga aderir ali no nosso carro. Perfeito, como vocês podem ver, a gente fez a fixação aqui do primeiro parafuso e atentar aqui apenas com a nossa fita dupla fácil já tinha dado uma ótima aderência. A gente vai proceder agora do outro lado terminando a parte dos parafusos. afasta um pouquinho a câmera. um pouquinho mais. perfeito pessoal, acabamos de fazer a fixação aqui dos dois parafusos, para mais vídeos como esse já se inscreve no canal e 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 se inscreve no canal. compartilhe com os amigos e tamo junto demais. Valeu! e sem fins se inscreve no canal e se inscreve no canal e gratuita no canal e no canal e ating Raumatão. E aí Então, vamos lá.